Mais uma novidade aqui na Rojo Car Multimarcas Jeep Compass 2018 Modelo Sport Completo O carro está impecável Todas as revisões feitas na concessionária O carro está com apenas 27.000 km O carro possui rodas de liga leve Seta no retrovisor Volante multifuncional Som original de fábrica Ar-condicionado digital Bancos em couro Retrovisor elétrico Vida elétrica nas quatro portas O carro está impecável Sensor de estacionamento Excelente carro Rodolfo, meu amigo, aonde eu encontro esse lindo Compass Sport completo com a baixa quilometragem Corre pra cá, meu amigo Rojo Car Multimarcas Avenida dos Estados, número 800-94768-2509 Me chama no zap